Salve gamers, muito bem vindos, estamos começando mais um episódio de Timberborn, a gente vai acabando com o ciclo 11 e essa enchente que vocês estão vendo aqui é porque a gente aumentou o nível aqui, isso sempre acontece, mas enfim, vai servir de reserva d'água para a gente enquanto a gente estiver construindo outras coisas. Hoje talvez eu tenha um incidente mão de obra, mas ainda está faltando duas pessoas, já não está mais, aqui chegou a idade adulta 2, mas eu preciso cuidar sempre para ter mais vaga sempre, 11 e 6, 0. Talvez, cara, aqui a gente possa puxar alguma coisa, aqui podia fazer uma casa, talvez aqui, aqui no meio a gente faz alguma outra coisa, tá? Vamos puxar aqui, então, alguma coisa assim, né? E aí eu vou colocar aqui duas casas, uma, a mesma casa aqui, daí aqui a gente acho que desbloqueou esse castorzinho aqui, ó, né? Assim, tá vendo? Uma pequena obra aqui, vai fechando essa região aqui, eu já tô com problema de espaço aqui nesse setor, tá? Nesse cara aqui, eu tô pensando sinceramente abandonar aqui essa plantação de, que a gente tem de girassol para jogar para outro setor, sei lá, alguma coisa assim, tá? É, ou aqui, a gente pode fazer alguma coisa para cá também, só que o irrigador consome muita água, eu acho. Bom, aqui no distrito 2, a gente tá faltando um emprego, eu tenho 15 praticamente aqui, acho que tá um número bom, né? 19, aqui não tem emprego sobrando, mas também não tá faltando. que é excelente, tá? Aqui eu vou subir. Vamos ver se a gente consegue encher isso aqui de água, antes de tá... Ah, enche rápido. Não, vai ter que fazer isso só amanhã. Tá. Faltando algumas horas aqui para começar a seca, a gente vai fazer isso de novo. Ó, aqui ele já fez, falta só fazer a estatuazinha aqui. É tábua, né? Tábua a gente usou bastante, se bem que ele já tá enchendo bastante de tábua de novo. Tá. Vamos dar uma olhada aqui no geral, aqui, o que que tá faltando mais pra gente? É castanha, biscoito, tá bom? É Vitória Regi. É, esse eu não conseguiria fazer fazendas pra cá, a não ser que a gente abra toda uma área aqui pra plantar isso. Não seria de tudo ruim. Não seria de tudo ruim. Né, porque senão isso aqui vai virar mais um monte de coisa pra mudar. E já tá com cinco rotas aqui, né? Bom, aqui, falta eu fazer essa ligação aqui só. Tá, também, a gente tava esperando isso aqui ficar pronto, né? Aqui é o topo da energia, né? Tem dinamite aqui ainda? 86, cara. Tá, então vamos fazer algumas coisas aqui sim, vamos aumentar isso aqui. A gente vai, talvez, colocar aqui uma plantaçãozinha. Esse cara vive também entre o céu e o inferno aqui, né? Vamos clicar aqui, aqui tá em 32, tá? Fogueira e terraço tá horrível, cara. E agora? Dá pra colocar mais uma fogueira aqui, hein? Puts, não dá. Vamos colocar aqui mais uma fogueira. Tem o terraço. Tem um ali. Se eu tirar esse cara daqui, A gente faz alguma coisinha diferente aqui, ó. Né? Na verdade, você não precisa. Assim. Vamos tentando otimizar ainda mais os espaços aqui, tá? Mais uma fogueira, mais um terraço. Aqui no 2, Tá em 22, cara. A gente não tem todas as comidas aqui. Fogueira e terraço também tá ruim. Então, vamos fazer mais aqui. Vamos fazer mais aqui. Né? Vamos pegar aqui. Não dá. Não dá aqui, não dá. É, eu queria subir... Pra cá, não tem como, né? Aqui, ó. Se eu fizer assim aqui, assim... Assim... A gente coloca um terraço aqui. Tem um terraço aqui. Aqui, ó. Ele tem dois. Tá. Teria que colocar pra cá. Assim, tá? Só colocou uma aqui ainda. Não tenho camas disponíveis aqui. Mas não tenho também emprego disponível, né? E veio a seca, tá? Ah, eu esqueci até. Comecei a fazer outras coisas. Fecha aqui. Segurar essa água aqui, que a gente vai usar bastante aqui ela, né? A água tá vindo aqui um pouco ainda. Quero ver se isso aqui dá uma travada aqui. Tá. Vamos tentar não parar nada, né? A gente tem bastante água armazenada. Como que tá aqui, cara? Shopping de bolo, que tá meio mal. Fora do alcance. Não mais. Tá vindo lá as dinamites, tá? Aqui ele fez, tá? Os dois aqui. Aqui. Ele também já fez. Melhorou. Fogueira precisava de mais uma ainda. Muita telhado e estátua. Essa estátua do castor a gente pode colocar mais, então. Tipo, eu vou colocar aqui duas coisinhas só pra isso, tá? Esse aqui vai fazer tudo pra cá. Esse vai afetar essas casas aqui. A gente vai melhorando esses números aqui. Bom, aqui ele já tem vaga de novo. Pra gente continuar crescendo lá. Ué? Aqui ainda ficou com dinamite? 74. Aqui. E aqui. Tá tendo problema de comida aqui de novo, cara? Não, as batatas grelhadas também. Cenouras e pão que não tá legal. A gente ficou de fazer isso aqui, só que tava terminando essa parte aqui ainda, né? Tem muita coisa aqui fazendo falta de engrenagem aqui, né? Acho que até por isso que eu tinha aquela linha de engrenagem pra cá, então, que eu desativei. Vamos reativar. Tá, deixa eu dar uma olhada. Eu preciso pra fazer as peças lá dos nossos amigos, de combustível, metal e tábuas. Então, pra mim levar isso aqui pra outro lugar é meio difícil. A gente podia fazer meio que por aqui esses caras aqui, né? Deixa eu ver aqui a distância pra cá. Aqui tá bom ainda, dá pra fazer um pouco aqui sim. Então, vamos pegar aqui. Vamos detonar aqui mais um pouco. Tá, vamos detonar você aqui. Vamos fazer aqui. Tá, vamos trazer energia elétrica pra cá. Sem energia, a gente tá com 5 mil e usando 800, de noite, né? De noite, é bom frisar também. Nós vamos começar a fazer as peças de golems aí. As peças de golems provavelmente guardando isso aqui, né? Deixa eu ver. Guarda. São 3 carinhas que a gente vai precisar desse aí. Ah, e aí, cara? Onde eu vou fazer? Queria achar um lugarzinho que a gente pudesse colocar aqui 3 armazenzinhos. Aqui, ó. Vamos fazer 3 armazenzinhos aqui. Um pra cá, um pra cá e um pra cá. Então, esse aqui vai ficar pra cabeça de golem. Esse aqui pro tronco. E esse aqui, essas peças aqui. Acho que é os braços, né? Ok, então aqui a gente vai ligar o cara que vai fazer o primeiro desse, né? Corpo. São 3 caras desse que eu vou ter que fazer. Tá. E daí aqui, então... A gente faz aqui. Tá, aqui. A gente vai fazer uma outra estrada. Pra depois fazer... Mais uma aqui pra cima. Então, esse cara aqui, na verdade, cara, a gente vai fazer... Um desse aqui, ó. Vamos lá. Fazendo muita obra aqui que vai empregar esses 10 aqui que já estão desempregados. Aqui, a gente vai fazer, então, o chassi. Tá. Tá. Interessa aqui, ó. Oh, vamos embora aí, tio. Tá bom, cara. Faço uma escada aqui pra você, seu preguiçoso. Tá, e aqui a gente vai fazer uma já. Tá, e aqui a gente vai fazer uma já. Saia daí agora, faz favor. Daí aqui, sei lá, se a gente consegue fazer um esquema de subir aqui em cima. Pra aproveitar. Tipo, melhora aqui a brincadeira, né? A gente faria assim. Tá, mas eu vou ter que subir energia elétrica aqui também pra fazer um terceiro cara desse. Aqui, ó. Dá no meio. Tá. Mas a gente começa a fazer toda a estrutura que eu quero ali, como eu quero, né? Só tábuas que tá ruim, realmente. Opa, eu vou soltar um pouco mais de água ali. Aqui. Vamos baixar aqui pra dois, tá? Tem alguns lugares ali que tá faltando água, então já vamos soltar. A ideia disso aqui é isso, tá? Ainda falta três dias pra acabar a seca, eu acho que não tem tanto problema, não. Aqui a gente vai fazer farinha de trigo. Tá, e aqui atrás, ó. Eu vou deixar pra que se tiver que fazer outro prédio que vá usar luz. Eu vou fazer aqui. O cara que vai fazer o pão. Tá, e já vamos deixar aqui, então, o pão fazendo aqui também. Daí eu posso cancelar o envio de pão pro distrito da sucata. Inclusive, tem dois caras mandando pão pra cá. Vamos mandar pão pra cá, então, o distrito daqui. Certo? Bom, aqui a gente tem dois desempregados, tá? Esses dois desempregados, cara, a gente vai começar a fazer um cara que vai mandar daqui pra lá a sucata agora, né? Dá pra fazer aqui? Putz, quase dá, velho. Tá, vamos deixar bem aqui, gostei. Gostei porque é o seguinte, cara. Que daí eu vou pegar aqui em cima. Vamos fazer aqui um desse. Um desse. Eu quero tirar esse... Tá, deleta. Tá. Não, deu certo. Eu quero a estrada aqui em cima. Porque aqui não tem ainda, a gente vai colocar já também, um terraço. Tá vendo? Então, aqui a gente consegue dar uma acrimentada hoje também. Bom, a gente tá fazendo aqui embaixo o chassi do robô. Aqui em cima vai ser feito membros do robô. Falta o terceiro cara que vai fazer agora a cabeça. Não sei se eu vou fazer em cima ali, cara. Mas aqui, a gente vai ter que mexer aqui, ó. Talvez trazer daqui alguma coisa. Cara, eu vou tentar fazer alguma coisa meio pra baixo aqui. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vou fazer um... Um embolado. Porque aqui eu gostei disso aqui, que a gente aproveitou bem esse espaço aqui. Tá? E eu preciso de mais livros, cara. Que eu vi que tá abaixo aqui ainda, tá? Como é que eu tô de papel? 228. Cara, eu virei a água aqui. Parece que não passou a água ainda. Vamos baixar mais um pouco lá. Tá, a gente aumentou bastante ali depois. É só fazer uma fazenda aquática pra cá. Aqui, ele tá no último. Ok. Então aqui, deixa eu clicar aqui só pra ver. Tá alcançando de boa. Se eu for colocar, tipo, aqui em cima, eu tenho dois de espaço. Porque em cima aqui depois eu não vou conseguir fazer, né? Tá, vamos tirar aqui mais alguns. Eu vou fazer aqui sim, tá? Vamos pegar aqui. Eu vou ter que tirar esses quatro e um acesso pra cá. Aqui em cima também eu vou ter que fazer um desse. E aí depois a gente usa aqui pra chegar a energia aqui, tá? Daí pra cá a gente pode colocar mais eólica aqui nessa ponta também, né? Cara, e não vai água lá, velho. Você tá de brincadeira isso. Agora já não tem mais tanta água assim. Pode baixar isso aqui pra meio. Vai com força essa água aí, porque tá muito baixo lá. Aqui ele segurou bem tranquilamente. Tá. Vamos lá. Acabando o ciclo 11 ainda, né? Pessoal indo trabalhar. Aqui já era 10, já furou só 7, tá? Coisa vai ser codificando. Olha, aqui a gente tem. Então vamos lá. Eu vou adicionar uma rota, que é colocar pra cá a sucata que a gente pega aqui. Né? Onde tá a sucata? É uma coisa que a gente vai levar daqui pra lá. Já tá aqui, inclusive, né? Temos postos de trabalho bastante. Pra mexer aqui. Aqui. Daí eu vou fazer... O contrário aqui, uma coisinha. Pra fazer mais casas aqui, ó. A gente faz de frente pra lá esse cara aqui. Tá vendo? Vai dar mais vagas ali. Ó, já começa aí a sucata ir embora. Quer dizer, a sucata ele vem pra cá, pra depois ir embora, né? Mas já é alguma coisa aqui. Bom, se eu colocar... É um cara... Bom, aqui eu preciso... Não adianta. Aqui eu preciso de mais mão de obra. Pra gente inventar qualquer moda aqui, precisa de mais gente, tá? Vamos detonar aqui. Tá, a gente vai colocar a entrada bem aqui, né? Tá, esse cara aqui a gente vai detonar. Porque ele vai virar um cara... Desse aqui. Olha que da hora. E assim eu vou interligar... Nossa brincadeira aqui, cara. Na verdade, isso aqui nem precisava. Podia fazer frente por aqui. Mas agora eu já fiz. Deixa assim, tá? Tem problema não. Tem problema sim, cara. Ficou horrível. Vamos fechar de volta aqui. Ou vamos deixar pra usar depois os golems pra fechar aquilo ali, tá? Eu vou fechar aqui, então. Colocando a terceira fábrica dos golems. Depois a gente vai ter que fazer o montador ainda, né? Tá, esse cara vai ficar aqui, então. E você vai fazer... A gente tem membros. Já tem chassi. Você vai fazer a cabeça. O que que usa aqui? Tá, tábuas, engrenagens. Como é que tá de engrenagem aqui? Será que eu não tenho que fazer mais? Vamos dar uma investigada. Quatro tábuas. Trinta engrenagens. Ok. A gente tem que colocar mais gente pra fazer tábua. Dá pra ser aqui, assim. Tem essa árvore aqui em cima. Pra detonar aqui. Ah, eu tenho... Já não tá sobrando tanta tábua assim. Né? Vamos ver. Eu não tenho tábua sendo mandada pra nenhum lugar. Bom, aqui então a gente vai tendo pão também já, né? Vai ficar mais alto o suficiente em um. Já tem duzentos pães aqui. Ainda tem muito trigo ali. Farinha ainda tá abaixo. Tá. Esse cara aqui a gente vai meter na altura de dois. Pra quando voltar a seca. Já vai secar de novo aqui, né? Aqui morreu. Chegou a morrer, cara. As plantas aqui. Tipo de... Interessante isso. Isso aqui a gente tem que modificar então, tá? Vamos pegar aqui então. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Aí, ó. Vai dando uma... O pessoal pelo menos pode replantar aqui, tá? Ok. Aqui tá bem baixo de água ainda. 45 dinamites, cara. Vamos usar essas dinamites aqui. Tá. E aí a gente vai tendo... O golem vai usar pra algumas outras coisas. Já tá tendo estoque aqui do chassi do robô. Já tá tendo estoque do membro do robô. Cabeça ainda não. É. A gente tá fazendo aqui ainda. Engrenagem está em falta. Essa engrenagem está em falta porque as tábuas estão em falta, né? A gente usou bastante hoje. Bastante mesmo. Nessa brincadeira aqui. Tá aqui, como é que tá? Tábua tem 60. Engrenagens 80. Vamos pegar aqui em limite de distribuição. Vamos colocar aqui tábua e... Tábua 50. Engrenagens também 50. E vamos mandar. Pra ajudar, né? Certo? Vamos adicionar aqui, então. Engrenagens. E tábuas. Aí, ó. Ele vai trazer mais coisas agora pra cá, tá? Aqui ainda tem sucata. Bom, aqui a gente conseguiu ampliar bastante. Só que tá faltando dois trabalhadores aqui ainda. Que são aqui dentro, tá? A gente tem que colocar mais gente. Aqui também ainda falta um. Então esse aqui vai crescendo. Se a gente conseguir fazer qualquer outra novidade aqui, tá? Vai demorar um tempinho mesmo. Esse aqui, cara. Talvez eu já vá jogar aqui pra meio. Porque ele deu boa. Só pra ele dar vazão. Não, a água já baixou. Pra baixo disso. Mas já vai acabar a seca aqui, né? Já vai em breve estar resolvido aqui a questão. Né? 4.500 a gente tá gerando de energia elétrica, tá? Mesmo com esses caras operando. A gente aumentou 450 hoje. Os 4.000 pontos que eu tenho aqui. A gente precisa de 12.000 aqui. Eu vou ficar desbloqueando esses restinhos de coisa aqui, ó. Que é baratinho, tá? Só pra gente ter tudo desbloqueado. E aí fica faltando bem pouco. 4.000 aqui. Preciso de 16.000 pontos, então. Opa, aqui tem mais um. 16.000, 21.000 pontos de ciência. A gente precisa desbloquear tudo. Só falta os mais caros. Mas só o observatório que a gente tem de ciência também. Tá bem tranquilo nesse ponto. Essa brincadeira aí. A seca acabou. Aqui a água tá baixa. Nem precisei... Eu podia ter parado, né? Meus... Minhas máquinas de coleta de água ali quando eu vi que a coisa... Né? Vai demorar mais uns dois dias pra chegar a água pra lá, tá? Certo, e aqui? Como é que a gente tá por aqui, cara? Eu preciso de mais espaço. Farinha, tá bom? Talvez eu tenho que tirar aqui um pouco de farinha. Fazer alguns prédios aqui. Mas... Tá, tem como, tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou tirar esses... Esses caras aqui. Tá, aí aqui eu vou fazer um desse. Um desse, um desse. Um desse. E aqui vai ser mais um cara de tábua? Não. De engrenagens, tá? Ó, tá feito aqui. Cabeça de robô também tá produzindo. Então, a gente tá usando agora todas as engrenagens. A água começou já a vir de lá. Já tá enchendo aqui. Já normalizou aqui. Pra cá ainda tá subindo, né? E a gente vai estourar tudo isso aqui. Tá. Ah, deixa eu ver aqui. Eu tenho cinco desempregados. Então, aqui eu vou colocar também já a fazenda aquática. Que vai ficar aqui. Certo? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar mais uma dinamite aqui ainda. Duas, na verdade, aqui. Acho que eu tenho, né? Duas dinamites. Vamos dar uma olhada? Tenho, tenho sete. A gente faz esse acesso por ali. Aqui tudo vai ficar o plantio desse cara aí. A gente tem mais espaço aqui pra expandir outras culturas depois. Se a gente precisar. É a bendita da semente de irasal que mais falta, velho. Mas é que tá cheio de trigo aqui. Como é que tá aqui o pão? Cinco. Cento e noventa e seis. E se eu pegar e mandar pão daqui? Vamos cancelar esse envio pra cá. Esses dois a gente tira também. Já foi, acho que é essa crise. E vamos adicionar aqui o pão. Daí aqui também no primário a gente detona o pão que tá indo pra lá. Certo? Com isso a gente vai usando bastante trigo agora a mais pra gente fazer. Vamos detonar aqui. Vamos fazer a escadaria aqui, né? Vamos fazer a escadaria aqui, né? Vamos pegar aqui embaixo agora então, plantar. Vamos pegar aqui tipo... Tabuar. E vitória rege aqui. Vamos ver se deu certo o alcance. Perfeito, cara. A gente tem aqui uma novidade em breve pra colocar mais gente pra trabalhar lá. Bom, cara. Eu vou estar encerrando o vídeo hoje aqui com a capa da... Início do processo de montar golems, tá? Vamos ver se a gente consegue na sequência continuar com essa brincadeira aí, tá? Amanhã então eu tô de volta pra mais um episódio. Dúvidas, críticas, questões é só deixar aqui embaixo. Então, e até.